Vem cá no amor, como existe ilusão Você saiu, deixou mágoa no meu coração Sei que tá chateada, pois eu te magoei Me ligou menos uma vez pra nós dois entender Todo casal briga, eu tenho uma discussão Mas quando erra é dos dois, depois vem o perdão Nossa moeira doce, tinha o sabor de mel Mas o destino cruel, tudo mudou Quando é tardezinha, no céu, na sua horizonte É os seus olhos distantes, querendo me ver Mas se amar for pecado, eu peguei Mas por pecar muitas vezes, pois eu amo você Mas se amar for pecado, eu peguei Mas por pecar muitas vezes, pois eu amo você Veja no amor, como existe ilusão Você saiu, deixou mágoa no meu coração Sei que tá chateada, pois eu te magoei Me ligou menos uma vez pra nós dois entender Todo casal briga, eu tenho uma discussão Mas quando erra é dos dois, depois vem o perdão Nossa moeira doce, tinha o sabor de mel Mas o destino cruel, tudo mudou Quando é tardezinha, no céu, na sua horizonte É os seus olhos distantes, querendo me ver Mas se amar for pecado, eu peguei Mas por pecar muitas vezes, pois eu amo você Mas se amar for pecado, eu peguei Mas por pecar muitas vezes, pois eu amo você Mas se amar for pecado, eu peguei Mas por pecar muitas vezes, querendo me ver Mas se amar for pecado, eu peguei Mas por pecar muitas vezes, querendo me ver